Vocês vão brigar comigo se eu me meter em mais uma polêmica? Briga não. Se você se interessa por harmonia, tem dúvidas sobre que professor merece a sua confiança e tá perdido sobre o que ouvir no meio desse tanto de informação aqui no YouTube, assiste esse vídeo. Pessoal, eu recebi um e-mail muito interessante, vai tá printado aí pra gente ler junto. Olá, Lê Santana, tudo bem? Sou inscrito no canal há muito tempo, acompanha suas aulas e você me ajuda muito. Cara, gostaria de perguntar se existe progressão e cadências harmônicas dentro dos modos, ou seja, é correto falar em campo harmônico do modo frígio, por exemplo, ou isso não existe? Pois pra mim existe, pelo que eu entendi até agora. Falo isso, pois um guitarrista muito influente no YouTube publicou um vídeo dizendo que não existe progressão e campo harmônico para os modos. Eu lembro que uma vez você refutou um guitarrista que disse besteira sobre os acordes alterados, talvez seria interessante você dar uma olhada no vídeo. Eu gostaria de saber a resposta, pois pode ser que eu tenha entendido errado também. Segue o link do vídeo e como faço para ter aulas particulares online com você. Bom, eu já respondi esse e-mail, né? Aí eu cliquei lá no vídeo, que é do músico Bruno Melo, que tem um canal aqui do YouTube. Eu ia botar uns trechos do vídeo dele aqui, mas eu não conheço o Bruno Melo, não sei como é que ele lidaria com isso, então eu vou só ler mesmo o que ele falou. Presta atenção, olha o que ele diz. A primeira pergunta que me fazem é, como criar uma progressão harmônica para os modos? E a resposta é, não cria. Não existe. Se tu ver alguém ensinando campo harmônico frígio, por exemplo, não ouve esse cara porque está errado. Não existe campo harmônico ou progressão de acordes para modo. Modo é um acorde só, então tu tem um acorde e tu vai usar um modo. Quando trocar de acorde, vai ter que trocar de escala junto. Então, soar modal significa, ele enfatiza, é sinônimo de improvisar por acorde, com exceção de vamp. E aí ele explica o que é vamp e diz que é a única exceção. Rapaz, eu sei que é clichê falar isso, mas, mano, isso está errado de tantas formas. Fica até difícil saber por onde começar, mas vamos lá. Quando ele diz, abre aspas, se você ver alguém ensinando campo harmônico de modo frígio, não ouve porque está errado. Disso eu vou falar no final do vídeo, tá? Deixar para botar fogo no parquinho no final. Mas aí ele diz, não existe campo harmônico ou progressão de acordes para modo. Vamos falar disso daí. Primeiro, campo harmônico é uma coisa, progressão harmônica é outra coisa e cadência harmônica é outra coisa. Campo harmônico é a gama de acordes com as suas respectivas tensões que uma escala é capaz de gerar. Você vê lá a escala de dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Quais são as possibilidades de acordes possíveis de serem montadas a partir dessas sete notas? A resposta dessa pergunta é, a rigor, o campo harmônico. Progressão harmônica é meramente uma sequência de acordes. Você é livre para inventar a sequência de acordes que você quiser. E elas podem respeitar a um campo harmônico ou não. Então, cadências harmônicas são fragmentos de progressões que foram tipificadas de acordo com as funções que integram aquele fragmento. Tipo, cadência perfeita, cadência autêntica, cadência plagal, meia cadência, enfim. Agora, presta atenção. Um modo gera necessariamente um campo harmônico. Então, veja que a minha afirmação bate de frente com a do Bruno. Eu não estou dizendo que, ah, em algumas situações um modo até pode gerar um campo harmônico. Não, não é isso. Eu estou dizendo aqui, olhando para a sua cara, que um modo necessariamente gera um campo harmônico. Não faz sentido o estudo dos modos gregos se ele não abordar os campos harmônicos de cada modo. Então, eu vou listar três situações em que é absolutamente necessário você compreender e lidar com os campos harmônicos dos modos. A primeira são as harmonias modais. Nessa mesma fala aí do Bruno que está na tela, ele deu uma definição terrível do que é soar modal. Então, aqui para falar de harmonia modal, eu preciso explicar a diferença entre harmonia modal e harmonia tonal. Para fazer isso, eu vou botar aqui para vocês um trechinho de uma aula minha lá no meu curso, Harmonia com Consciência, aproveitar para fazer uma propaganda, em que eu explico e exemplifico a diferença de harmonia modal para harmonia tonal. Se liga. Numa harmonia modal, o modo determina todo aquele contexto harmônico ali daquele momento. Os acordes que você vai julgar, a melodia que você vai discorrer por ela, sobre esses acordes, enfim. Tudo o que você fizer é determinado por um único modo. Numa harmonia modal, o modo tem autonomia. Ele é autossuficiente. E por isso que, em harmonias modais, é necessário você conhecer o som de cada modo individualmente. Porque ele não é contextualizado. Ele gera o contexto. Numa harmonia modal, nós descartamos as funções harmônicas. Não há preparação, não há resolução, não há acorde de passagem, não há movimento cadencial, nem primário, nem secundário. Esses recursos estão ligados intimamente às funções harmônicas de cada um dos acordes. E essas funções têm como objetivo fazer a progressão harmônica se comportar como um fluxo. Em harmonia modal, a progressão harmônica não se comporta como um fluxo. A ilustração mais adequada seria de uma banheira ou de uma lagoa, cuja água fica parada, ou mesmo que se movimente, ela se movimenta ali dentro de si própria. A harmonia tonal é um fluxo. Cachoeira, rio, harmonia modal, água parada. Ou mesmo que tenha algum movimento, é ali dentro dela mesma. Como uma banheira, ou um lago, uma represa, enfim. Olha lá, por exemplo, os acordes que poderiam exercer, por exemplo, uma função dominante. Eles não vão estar mais sobre o quinto grau. Então, a gente não tem aí um movimento preparação-resolução do 5 para o 1. Então, considere que, numa harmonia modal, o modo que você tiver escolhido vai determinar a sonoridade. E esse modo não precisa ser contextualizado. O próprio som que ele gera produz o contexto daquele momento da canção. Não tem ideias opostas. Você tem uma ideia, uma sonoridade apenas, e vai ficar passeando ali por essa sonoridade. Aí, nessa mesma aula, eu dou um exemplo de progressão modal para cada modo. Eu vou colocar umazinha só aqui para vocês entenderem. Música Vocês acabaram de ouvir uma progressão harmônica que perpassa os acordes do campo harmônico de dó mixolídio. Lá no curso tem uma dessas para cada modo, inclusive os modos da menor harmônica e os modos da menor melódica. Esse recurso é muito utilizado, por exemplo, em trilha sonora. Quando o compositor fica insistindo em uma mesma sonoridade, fazendo uso de algum movimento harmônico ali, porém dentro de um mesmo modo. Se é a harmonia modal. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar da definição que o Bruno Melo nos deu de soar modal, porém abordando uma canção tonal. Beleza? Aqui, por enquanto, eu estou só mostrando para vocês a primeira situação onde a gente precisa pensar, a gente precisa levar em consideração o campo harmônico dos modos. Que é quando uma canção é modal. Dizer que os campos harmônicos dos modos não existem é o mesmo de dizer que a harmonia modal não existe. Ou que canções modais não existam. Segunda situação, acordes de empréstimo modal. E aqui também eu vou botar alguns trechinhos do meu curso, Harmonia com Consciência. É propaganda, mais uma propaganda informativa. Eu explico lá, belezinha, como que eles funcionam. Preste atenção. A premissa dos acordes de empréstimo modal é que eles preservem o centro tonal. Se a canção está em dó, aí aparece um acorde X ali, que você não sabe a procedência dele. Ele só vai ser um acorde de empréstimo modal se ele tiver sido gerado em algum campo que parta de dó. Acordes dominantes não podem ser enquadrados como acorde de empréstimo modal. Se uma canção está em dó maior e você faz um si com sétima, esse si com sétima faz a canção apontar na direção de um mi. Se ele desaguar em um mi menor, aí ele é um dominante secundário, porque o mi é o terceiro grau do campo harmônico de dó. Se ele desaguar em um mi maior, aí a gente tem um movimento cadencial modulante. Porque esse mi maior vai, com toda certeza, ser recebido como um novo 1, um novo primeiro grau do campo harmônico. Um novo campo harmônico vai ser montado desse ponto pra frente. Mas o quarto ponto. Um acorde de empréstimo modal, de um determinado modo, não vai necessariamente dar a sonoridade típica daquele modo, ou a sonoridade que você esperaria daquele modo. Por exemplo, o modo frígio tem uma sonoridade bastante fechada, sisuda, né? Você vê, é uma escala menor com nona menor, então, uma sonoridade bem densa. Porém, quando você pega um acorde de empréstimo modal do modo frígio, esse acorde especificamente não é necessariamente um acorde carregado e denso e sisudo. Pode ser um acorde leve. Calcular a origem de um acorde de empréstimo modal significa, a rigor, saber a escala que vai ser utilizada sobre ele. Então, primeiro, Maria Maria. A primeira parte da canção nos traz uma sequência de acordes cujo baixo de todos eles é Ré. A canção está em Ré maior e os acordes Ré maior, Lá maior e Sol maior são diatônicos ao campo de Ré. Então, tudo certo com eles. O Fá maior é diatônico ao campo de Ré menor. Sobrou aí só esse Mi bemol maior aí. Então, vamos pensar nele. Esse Mi bemol não faz a canção modular, não sugere nenhum movimento cadencial e não contesta o centro tonal Ré. É um acorde de empréstimo modal. O que o Mi bemol é para um Ré? É uma segunda menor, não é verdade? Então, você vai dar uma olhada nos modos aí e focar apenas nos que têm segunda menor. Os outros você pode excluir porque não tem Mi bemol. Vai ser o Ré frígio, o Ré lócrio, o Ré lócrio com sexta, o Ré frígio com terça maior, o Ré diminuta harmônica, o Ré dórico com nona menor e o Ré alterado também. Então, está aí nossa lista de suspeitos. Agora, vamos olhar para os campos harmônicos. Esse Mi bemol aí é um acorde maior com quinta justa. E se a gente considerar ainda que ele está com baixo em Ré, ele é um Mi bemol com sétima maior. Então, desses modos suspeitos que estão listados aí na tela, qual deles é capaz de gerar um acorde maior com quinta justa e sétima maior sobre o segundo grau? Ré frígio e Ré lócrio. Esses dois modos podem gerar um Mi bemol maior em uma canção em Ré. Então, aqui o pensamento é o seguinte, para você saber a origem de um acorde de empréstimo modal, você precisa conhecer o campo harmônico do modo de onde ele foi extraído. Você está tocando a canção em Dó, aparece um Fá menor com sétima maior e décima terceira. Não está no campo de Dó maior, tá? Não está. Só que esse acorde não faz a canção deixar de estar em Dó maior. Ela não modulou, não mudou de tonalidade. O acorde que resolve, continua sendo Dó maior. Olha aqui, ó. Nem sei se está afinado. Fá menor com sétima maior, está aqui a sétima maior e décima terceira. Que acorde que resolve esse momento aqui da progressão? O Dó, mano. Ou seja, a canção não deixou de estar em Dó maior por causa desse Fá menor com sétima maior e décima terceira. Então, de onde que esse acorde foi tirado? Como a gente explica? Qual o respaldo que tem esse acorde? Eu sei explicar. Por quê? Porque eu não sou um guitareiro metalzudão aí, todo invocado. Esse Fá menor com sétima maior e décima terceira é um acorde de empréstimo modal do modo Dó mixolítico com sexta menor. Como que a gente sabe disso? Dá uma olhada no campo harmônico do modo Dó mixolítico com sexta menor, apesar dele não existir, né? Esse é o quinto modo da escala menor melódica. E olha o que a gente tem sobre o quarto grau dele. Fá menor com sétima maior e décima terceira. Como que a gente entende isso? Estudando os campos harmônicos dos modos, que o Bruno Mello falou que não existe. E a terceira situação em que a gente precisa pensar nos campos harmônicos dos modos é quando a gente vai trabalhar com sobreposições de acordes. Nós que somos das teclas, né? Nossos pianistas, nós lidamos com isso praticamente 100% do tempo. Guitarrista eu não sei. Mas qualquer pianista popular que escutar um cara dizer que não existe esse negócio de campo harmônico pra modo, o cara cai na risada ou parte pra agressão, cara. Porque simplesmente a gente usa isso o tempo inteiro, o tempo todo, tocando. Pra exemplificar isso, eu vou mostrar pra vocês um trechinho do segundo vídeo da minha polêmica lá com o Marcelo Barbosa. É um vídeo que deu muito pano pra manga, inclusive até o próprio Bruno Mello se manifestou. Onde eu mostro algumas sobreposições que o campo harmônico de um modo, no caso o modo alterado, nos dá. Eu leciono aqui, por exemplo, sobre como analisar o campo harmônico do modo alterado pra quando aparecer um dominante alterado na sua frente, você saber as sobreposições que você tem pra jogar sobre ele. Uma canção como, por exemplo... Que rolou um Mi com sétima maior, depois rolou um Sol sustenido 7, um dominante. E eu quis fazer esse Sol sustenido Sol alterado. O que eu fiz? Eu recorri ao campo harmônico de Sol sustenido alterado, ó. E fui harmonizando a melodia em bloco, né? Coloquei uma sobreposição pra cada nota da melodia. Se eu resolver avançando na canção, ó... Lembro de mim Dos beijos que eles anteriores Dos alginhos Os mais bonitos Continuem por lá Documentando Aqui é outro acorde alterado. Posso fazer a mesma coisa. É que eu Quem foi feliz Eu me referi apenas ao campo harmônico do modo alterado, Mas isso vale pra qualquer modo. Você tá tocando uma canção, aí apareceu um Ré maior. Você quer fazer esse Ré maior soar mixolídio? Você tem todos os acordes do campo de Ré mixolídio Pra sobrepor a esse Ré maior. Do mesmo jeitinho que eu usei aí, só que com o modo alterado. Como que a gente aprende a lidar com as sobreposições de acordes? Estudando os campos harmônicos dos modos que o Bruno Mello falou que não existe. Aí, sobre a parte do vídeo que ele disse que soar modal Significa, aí ele enfatiza É sinônimo de improvisar por acorde Que eu tenho pra dizer que não Não maiúsculo mesmo Com 18 pontos de exclamação Pega a canção De novo o violãozinho Que eu não sei se tá afinado Desafinado Do Tom Jobim Se você disser que eu desafino Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvir igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me quer O pianista tocando violão, né? Uma merda Aqui, pessoal, acontece exatamente o que o Bruno Mello descreve como soar modal Mas vamos analisar aqui rapidinho O Fá com sétima maior é o primeiro grau Você pode entender ele como jônico ou lídio Eu prefiro lídio Esse aqui é um Sol com sétima e décima primeira aumentada, né? Tá aqui a décima primeira aumentada Esse aqui é um acorde de empréstimo modal Do modo Fá, lídio com quinta aumentada Que é o terceiro modo da menor melódica E o modo que está sobre o acorde Não o que gera o acorde, né? É Sol, lídio com sétima Ou mixolídio com quarta aumentada Aí depois um Sol menor com sétima, né? Que é dórico Mas você pode entender que ele é o 2 de Fá Só usar a escala da tonalidade Que é até algo que o próprio Bruno fala lá no vídeo dele Pra não ser injusto Aí, Dó com sétima e nona, né? Acho que eu fiz um Dó-Sus também Ou cinco de Fá Aí a gente tem aqui um Lá meio diminuto, né? Que aqui você tem que pensar Lá-lócrio ou Lá-lócrio com nona E nele a gente engata um 2-5-1 pro Sol menor Vai vir um Ré-7, né? Esse Ré-7 eu acho legal fazer Nona aumentada, nona menor E pra cá ir no Sol menor aqui Corte com sétima e nona aumentada Ou sétima e nona menor A gente tem duas possibilidades principais aí, né? Ou o modo alterado Que seria a escala de bemol menor melódico Ou Ré-dondim Cai no Sol menor novamente Que é o 2 de Fá Lá-7, quinta aumentada Lá alterado, né? Modo alterado aqui Ré com sétima maior Aqui modula, tá? Aqui modula porque desloca o centro tonal de Fá pra Ré Você pode pensar nele ou Lídio ou Jônico Eu prefiro Lídio Em seguida tem um Ré-7, B9 Ré alterado, Ré-dondim Sol 7, 13 Nesse momento a canção voltou A considerar o Fá como centro tonal Só que esse Sol aqui É um acorde de empréstimo modal Do modo Fá-Lídio Dá uma olhada no campo de Fá-Lídio Pra você ver Sobre o segundo grau A gente tem um Sol com sétima E ele pode receber Essa décima terceira aqui Que é a nota Mi Em seguida Sol bemol com sétima maior Que é um acorde de empréstimo modal Do modo frígio Do modo Fá-Frígio Pode olhar o campo harmônico de Fá-Frígio Também pra vocês conferirem Vocês vão ver que sobre A segunda menor de Fá A gente tem um Sol bemol com sétima maior Que é justamente esse cara aqui Que eu tô tocando Aí ele coloca a décima primeira aumentada aqui Pra forçar a sonoridade do modo Lídio Aqui sobre o Sol bemol Mas ele continua sendo Um acorde de empréstimo modal de Fá-Frígio E depois Fá com sétima maior novamente Só pra encerrar Beleza Aqui rolou o que o Bruno Melo disse Você tá no acorde Ele sugere um modo Aí você mudou de acorde E você tem outro modo Pra jogar por cima dele Só tem um pequeno problema Com esse raciocínio Em relação ao que o Bruno Melo disse É que essa canção Ela é tonal pra caralho Na canção desafinado O que determina os movimentos harmônicos São as funcionalidades dos acordes As conexões funcionais Estabelecidas entre os acordes Preparou, resolveu Preparou, resolveu E assim por diante Isso só acontece em harmonia tonal Em harmonia modal Preparação e resolução não acontece Aquele trechinho que eu botei lá no meu curso Explica isso Em harmonia modal Você tem uma ideia só E vai ficar girando em torno dela Em harmonia tonal Você lida com acordes Que tem ideias opostas Por causa disso Cada acorde vai sugerir um modo diferente Isso não é soar modal Inclusive isso é o oposto de soar modal Soar modal Não apenas não é sinônimo De improvisar pro acorde É o antônimo Entendeu? Você só improvisa por acorde Em harmonia tonal Meu irmão É justamente o contrário Do que ele disse Harmonia modal Você tem a escala de um modo apenas E vai passear por essa escala Com liberdade Porque toda a harmonia Foi estruturada Dentro de um único modo Tonal É uma progressão harmônica Cujos acordes Estabelecem conexões funcionais Um preparo Um resolve Aí vem um diminuto Resolve meio tom acima Aí esse acorde Vira um dominante Pra levar pra aquele Aqui chegou no dois Vai no cinco Volta no um Isso é tonal Numa harmonia tonal É importante que você tenha acordes De funções diferentes Ou que se opõem um ao outro E aí sim Quando necessário Você usa um modo pra cada acorde Aí o lance dos vamps Que o Bruno Mello falou Eles não abrem exceção nenhuma Eles não são uma exceção Vamps são na maioria das vezes modais Como qualquer harmonia modal Aí ele deu o exemplo De fazer lá menor e ré E disse que soa dórico Tá certo Mas não tem razão Pra você encarar isso Como uma exceção É meramente harmonia modal Lá menor e ré Ou ré com sétimo São dois acordes Do modo lá dórico Então um trecho Em lá dórico Vai pegar os acordes Do modo lá dórico Normal Dá mais um exemplo Aqui com meu violãozinho Véi Ó Lá menor é sete Tudo isso aqui Tá em lá dórico Beleza Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou passear pelo campo De lá dórico Aqui E tipo assim Eu nem testei antes Pra saber se isso vai funcionar Eu tô falando isso aqui pra vocês Sem ter experimentado Os acordes do modo lá dórico Pra saber se eles vão bater Mesmo com esse experimento Aqui que eu vou fazer Mas eu sei que vão bater Eu sei que vai dar certo E eu sei justamente Porque eu conheço O campo harmônico de lá dórico É Pô, é bom pra caralho, mano Cara Eu fiz isso daqui pra vocês No susto Sem preparar nada E sabe por quê? Porque eu conheço O campo harmônico de lá dórico Eu conheço os acordes E sei como ele soa Então antes de tocar Isso aqui pra vocês Eu já sabia que ia dar certo Aqui eu montei pra vocês Vocês acabaram de ver Uma progressão de acordes Inteira Fazendo uso dos acordes Do campo de lá dórico Eu peguei um vamp Em modo dórico Que seria a única exceção Que o Bruno Melo abriu E transformei esse vamp Numa progressão de acordes Inteira dentro do modo dórico Então pros Infortunados alunos Do senhor Bruno Melo Que receberam como resposta Não existir campo harmônico Ou progressão para modo Vocês viram na teoria e na prática Que existe sim Então isso aí Vocês tirem as conclusões De vocês aí E agora gente Só então pra terminar esse vídeo E agora é a hora Que eu vou botar fogo no parquinho Porque a fala do Bruno Não foi só equivocada Tá? Ela foi extremamente arrogante Com todo o rigor dessa palavra Eu não saio respondendo Todo vídeo que eu vejo os caras Falarem abobrinhas Sobre teoria musical Mas nesse caso Rolou uma arrogância Tão escrota Nessa fala do Bruno Que puta merda Igual quando eu respondi lá O outro guitareiro Também né Que foi falar Que o Mozart Melo Não sabia explicar Não soube explicar O que são os acordes alterados Aí ele foi explicar E explicou errado Olha que bonito Vocês já ouviram falar De efeito Dunning-Kruger Deixa eu ler a definição aqui O efeito Dunning-Kruger É o fenômeno pelo qual Indivíduos que possuem Pouco conhecimento Sobre um assunto Acreditam saber mais Que outros Mais bem preparados Fazendo com que Tomem decisões erradas E cheguem a resultados indevidos É a sua incompetência Que os restringe Da habilidade de reconhecer Os próprios erros O Bruno Melo Foi capaz de dizer Que o professor Que te falar Sobre o campo harmônico De modo frígio Ele tá te enrolando Tá errado Que não existe isso Ele esnobou E desmereceu E diminuiu Os músicos Que estudaram mais que ele E que sabem usar Recursos da harmonia musical Que ele não sabe Entendeu? Não é meramente um engano Isso é uma puta Numa arrogância E aí outra coisa Que eu quero comentar Aqui com vocês E que é algo Que eu já falo Aqui no canal Há um tempão Não adianta Você se interessar Mesmo que em potencial Por harmonia musical Sem se envolver Com os repertórios Que abordem Harmonias minimamente relevantes Faz uma autocrítica aí Não só o Bruno Melo Mas qualquer pessoa Quantas canções Do Ivan Lins Você toca E do Johnny Alf E do Toninho Horta E do Carlos Lira Do Tom Jobim Do Francis Haim Do Edu Lobo Do João Bosco Do Elio Delmiro Você não vai aprender Harmonia musical Em alto nível Escutando Heavy Metal Bota isso na cabeça Desculpa aí a galera Que me segue E gosta de Heavy Metal Mas bota isso na cabeça O Bruno Melo Desenhou isso pra nós Tenha sensibilidade Pra conseguir ver Essa caricatura Porque ela é muito nítida Querer ser o fodão Da harmonia Estudando em Rock e Roll Em Heavy Metal É a mesma coisa De você ficar brincando De Lego E achar que consegue Construir um prédio de verdade Ficar vendo filme pornô O dia inteiro E achar que transa Pra caralho Que é o fodão Das trans aí Mesmo sendo virgem A harmonia musical Como o Bruno Melo A entende Ela é restrita Ao ambiente musical Que ele vive O Rock E pra tocar rock Realmente não precisa Ligar muito Pros campos harmônicos Dos modos Mas a conta é assim Cara A primeira estrofe Da canção Luisa Do Tom Jobim Tem mais campo Pra estudar harmonia Do que todos os discos Da história do Rock E do Heavy Metal Tô falando de uma estrofe Um terço de uma música Contra todas as discografias De todas as bandas Se imaginar Que a harmonia musical É um universo O Rock é do tamanho De uma caixa de sapato Aí você vai viver Dentro dessa caixa de sapato Achando que ela é o universo Entendeu? Esse é o Bruno Melo O cara que teve a proeza De desinventar Os campos harmônicos Dos modos gregos E por fim Eu queria só dizer Gente Que isso aqui não é um negócio Da minha palavra contra dele Por isso que eu quis Dar exemplos práticos Por exemplo Esse tanto de acorde Que vocês viram Eu abrindo Aqui na música Do Tim Maia São fruto Do que eu estudei A respeito do campo harmônico Dos modos Aquelas sobreposições Que vocês viram Eu fazer lá na canção Do Ivan Lins Lembra de mim São fruto do que eu estudei A respeito do campo harmônico Dos modos Aqueles áudios Que eu botei na tela Aqui Que são lá do meu curso São fruto Do que eu estudei A respeito do campo harmônico Dos modos Se o campo harmônico Dos modos Não existem Porra Eu dei uma puta sorte De aprender a fazer Essas coisas Viu Porque eu jurava Que eu tinha aprendido A fazer Estudando os campos Harmônicos Dos modos Bom Então é isso daí Minha gente Até tinha mais coisa Pra falar também Mas deixa pra lá É isso daí Tá dada a resposta Eu tenho consciência Aqui que o meu tom Foi pesado Mas como eu disse É porque a fala dele Não foi apenas enganosa Foi extremamente arrogante E esse tipo de tretinha Ou de debate No YouTube Não é o tipo de tretinha Lá dos youtubers Nando Moura E afins Porque aqui Apesar de estar rolando Essa discussão Quem tá assistindo Tá aprendendo alguma coisa Teve um monte de informação De teoria musical Aí na tela Um monte de campo harmônico Pra você memorizar Um monte de conceito Aí pra você refletir Então também não é um negócio Assim à toa Não é não? Então é isso aí Beijo nas tetas E falou Tchau 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 Tchau